Tá, tá bom. Boa noite agora a todos. Então, novamente, então, como eu falei, a gente vai falar de fraturas do membro superior, mas lesões, que não são só fraturas que nós temos no membro superior, né? Vamos começar pelo ombro, vai descendo a partir daí. No ombro, acho que todo mundo já pediu um raio-x de ombro na vida, e a gente tem essa série trauma que nós pedimos. Existem outras variações, mas basicamente o que a gente mais precisa é a série trauma, que é o AP verdadeiro, o DOC escápula, o perfil de NIR, o perfil de escápula e o axilar. Por que AP verdadeiro e o perfil de NIR? Muita gente me pergunta. Porque, na verdade, a escápula não é paralela ao tórax, na verdade, ela é inclinada em relação ao tórax. Então, nós precisamos fazer uma radiografia de forma que a gente veja a escápula e o úmero de frente, senão a gente vai ter estruturas sobrepostas. E o perfil nem se fala. Se nós for fazer um perfil do tórax, nós vamos ter outra escápula, todo o tórax, toda a coluna, tudo na frente. Então, o perfil da escápula tem que ser nesse sentido. E a gente vai saber que o nosso raio-x está bem feito se a gente tiver uma imagem como essa. A gente vai saber primeiro, a glenóide vai ter um traço, esse é um risco, um risco curvo, não vai ter uma sobreposição. A cabeça do úmero vai estar bem concêntrica. Aqui, muitas vezes, nessa região, se o paciente for um pouco maior, a gente não vai conseguir ver o acrômio, a gente precisa fazer raio-x específicos para isso. No perfil da escápula, nós temos que ver a escápula como um Y. A gente pode ver, aqui para trás, nós vamos ter o processo coracóide, aqui para frente vai ter o acrômio, aqui para frente o processo coracóide, e o corpo da escápula vai estar com Y. E aqui, nós vamos ter a glenóide, e em cima da glenóide, a gente vai ter a cabeça do úmero. Isso aqui tem que estar uma coisa em cima da outra. E, além disso, o que a gente sempre acontece no nosso dia a dia, o que é? Eu peço para o técnico do raio-x fazer, eu quero um AP verdadeiro, perfil de NIR e meu axilar. Sempre vem o AP verdadeiro e perfil de NIR. Por quê? Para fazer o axilar, frequentemente, o paciente tem que abrir o braço. E o paciente teve um trauma, o técnico do raio-x tem medo de abrir o braço do paciente. Dificilmente, você nunca vai piorar a lesão do paciente, desde que abra com cuidado. Mas, então, é importante abrir esse braço. E, quando a gente abre o braço, a gente já vê tudo isso daqui. Eu vejo a glenóide, eu vejo a cabeça do úmero, consigo ver a clavícula, consigo ver todo o acrômio, a articulação acromoclavicular. Então, essa é uma visão muito importante para nós, para o ortogodista, para a gente ter uma ideia melhor. Então, nós vamos começar com as fraturas da escápula. Essas são fraturas raras, elas acompanham menos de 1% das fraturas. Ela tem uma baixa incidência, justamente por ser protegida pelos arcos costais, pela grande musculatura. E ela dissipa muita força. Mas, lógico, com o aumento da incidência dos acidentes mais graves, a gente tem tido cada vez mais esse tipo de fratura. O Flamarion mostrou um caso, até. E os acidentes de trânsito, realmente, eles se compõem mais de 50% desses casos. E sempre que a gente tiver uma lesão de escápula, a gente tem que procurar por lesões no tórax, lesões no crânio. Quando a gente pensa na escápula, as fraturas são divididas conforme os pedaços da escápula. Coracóide, acrômio, corpo, colo e assim por diante. Você vai pegar a escápula, olhar uma escápula e você vai dizer, olha, uma fratura é disso. Não tem muitas subclassificações em cima disso. E, para a gente fazer a investigação, o raio-x, frequentemente, ele é útil. Mas, quando você vai fazer uma tomografia, a gente tem uma ideia muito mais real do que está acontecendo. E hoje, os tomógrafos são modernos, eles levam menos de um minuto para fazer isso aqui. Fraturas como essa, que chegam a ter uma angulação, que chegam até a fazer uma exposição, e tem que ser, inclusive, operadas. E lembrar que, devido a grande energia do trauma, é frequente nós termos múltiplas fraturas. Associar com fraturas do número proximal, fraturas do próprio corpo da escápula e assim por diante. Bom, passando para as fraturas da clavícula. Eu vou, novamente, estou falando o mais importante, porque são vários detalhes. Essa já é uma fratura muito mais frequente que nós temos no dia a dia. Temos 50 casos por mil habitantes por ano. Isso é uma incidência muito alta. É a lesão mais comum associada ao parto. Na infância, a infância compõe quase metade dos casos. Sendo que a grande maioria ocorre com queda do ombro ou sobre a mão estendida. Queda de bicicleta, queda da cama. A gente ouve bastante esse tipo de situação. E a grande maioria é no terço médio da clavícula. Na idade adulta, o trauma em esportes já se torna mais significante nessas fraturas. Acidentes automobilísticos, quedas de moto também. E aumenta a incidência das fraturas no terço distal, que são muito mais raras em crianças. Aqui um exemplo de uma fratura de clavícula, uma fratura do terço médio. Nós temos um fragmento intermediário. Mas essa é a típica fratura do terço médio da clavícula que nós vamos ver no pronto-socorro. No idoso, como o osso é osteoporótico, as quedas de mesmo nível são as principais causadoras disso. O osso trabecular é mais porótico e assim sendo, há um aumento significativo nas fraturas até o terço distal da clavícula. A fratura do terço médio da clavícula tem mais de 200 metros propostos para isso. Isso o que significa? Ou todos funcionam ou nenhum funciona direito. Então, os princípios do tratamento vão ser divididos com um grupo de fratura. Nas fraturas do terço médio, em criança, basicamente é quase sempre conservadora. Salvo fratura exposta, que é extremamente raro, é sempre conservadora. No adulto, antigamente, em 78, se recomendava deitar o paciente por longos períodos numa cama. Hoje a gente sabe que isso não tem indicação. O que a gente faz hoje em dia é basicamente usar principalmente a tipoia, que é o clássico. Nós podemos usar o 8, que é uma imobilização que faz uma tração na clavícula. Então, o velpô, a camiseta engessada e assim por diante. O velpô é isso aqui. Vocês vão ter visto muito pouco, ou não vão ter visto, mas quando eu era acadêmico, na década de 90, qualquer fratura de clavícula a gente usava isso daqui. Hoje a gente chegou à conclusão que ou a gente põe uma tipoia, ou a gente opera o paciente e põe uma tipoia. Mas o uso do velpô realmente já não tem tanta significância. E quando que a gente vai tratar esse paciente cirurgicamente? Poxa, diagnostiquei uma fratura de clavícula, quando que eu vou encaminhar para o ortopedista dizendo que eu tenho que operar? Hoje o conceito é isso. Se tiver uma diástase de mais de um centímetro, ou um encurtamento de mais que dois centímetros no raio-x. Aí a gente sabe que esse tipo de lesão mesmo que consolide, essa aqui não consolida. E essa aqui se consolidar vai perder força do braço. Aqui um exemplo de uma fratura que está tratada cirurgicamente. Bom, passando agora para a luxação do ombro. A luxação do ombro é uma entidade que vem preocupando o ser humano há muito tempo. Mais de 4 mil anos já se preocupa com isso. E Hipócrates descreveu a primeira manobra de redução documentária, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é colocar o pé na axila do paciente. A gente evita isso hoje também. E o que a gente vai ter, na grande maioria dos pacientes, pacientes de um paciente jovem, é lesão dos ligamentos do ombro, fazendo que gere uma instabilidade, muitas vezes uma instabilidade crônica. A luxação glomeral vai se dividir na anterior, na posterior e na inferior, basicamente. A anterior é a grande maioria dos casos. 85% dos casos vão ser a anterior. Ela vem para debaixo da coracoide. Ele geralmente ocorre com o paciente, ou o braço do paciente, em abdução, extensão e rotação externa. Ou seja, aquela posição que o paciente está segurando a barra do ônibus e o ônibus dá aquela freada, ele pode luxar o ombro simplesmente assim. Existem ilusões características, que nós vamos entrar nos detalhes aqui, mas isso aqui é uma imagem clássica de uma luxação anterior do ombro. Vocês conseguem ver aqui a glenoide e aqui vocês conseguem ver a cabeça do úmero. Aqui no perfil já se torna bem mais difícil de a gente enxergar. Olha, aqui é essa mesma imagem aproximada, aqui está a glenoide e aqui está a cabeça. E esse tipo de situação é bastante fácil de diagnosticar. Primeiro, porque dói muito, o paciente tem muita dor. Segundo, o paciente tem um aspecto clínico no braço dele muito grande, que é chamado sinal da dragona militar, tem uma depressão no ombro. Esse é o tipo de lesão que é muito fácil de diagnosticar, muito fácil de dizer, poxa, esse paciente está com muita dor, você vai reduzir esse paciente ou vai encaminhar para quem faz. Isso aqui é uma lesão mais antiga, onde pode fazer até uma fratura por impacção. Isso aqui é uma tomografia de uma lesão que foi passada desapercebida. Mas isso aqui é uma situação, apesar de ser mais dramática, fácil de diagnóstico. Se você quiser emprestar mesmo atenção em alguns pontos críticos dessa aula, são isso aqui, a luxação glenomeral posterior. Ela é bem mais rara, ocorre em 2% dos casos, ela ocorre geralmente por trauma indireto, ela ocorre principalmente por uma rotação excessiva do braço em rotação interna. Isso ocorre principalmente em choques elétricos e convulsões. Por que é importante a gente lembrar isso? Por quê? Por que acontece dessa forma? Nós temos muito mais rotadores internos do braço do que temos rotadores externos. E os rotadores internos são muito mais poderosos, como o músculo subscapular, o peitoral maior, o próprio grande dorsal, o redondo maior vão fazer essa rotação interna. E ela é difícil de diagnóstico porque o paciente não tem tanta clínica, não tem tanto sintoma. Às vezes o paciente acabou de ter um choque elétrico ou ter uma convulsão, o paciente simplesmente está em um estado pós-ictal ou está no UTI por causa do choque elétrico e o aspecto do ombro não é tão significativo. O que vai acontecer? Eu só faço o braço, só opero o membro superior. Se eu estiver no meu plantão e o meu residente trouxer um raio-x desse 3 horas da manhã e eu estiver na cama, eu vou dizer, tá, tá, tá. Tá bom. O que que acontece? A gente, depois de muito tempo, de muito ver as coisas acontecendo, a gente se esperta. Cadê o axilar desse paciente? E olha só, isso aqui a gente está vendo aqui. Eu vou ampliar isso daqui. Ampliando isso daqui, a gente vai ver que tem... Aqui está a glenoide e vocês veem que tem uma superposição aqui da cabeça com a glenoide? Vocês conseguem ver isso? Conseguem, né? Isso aqui já é sinal de estar aluxado posterior. Só que extremamente ver isso aí, difícil ver isso no raio-x, ainda mais no trauma, o paciente pode traumatizado. Agora, vamos fazer o axilar. Vocês conseguem agora ver que a cabeça está aqui atrás e a glenoide está aqui na frente. Então, assim, o axilar ele é primordial. Porque isso aqui passa desapercebido, sim. A única clínica mais evidente que nós temos, isso aqui é essa mesma lesão já reduzida. E esse tipo de paciente tem que ser imobilizado depois em rotação externa ou neutra. Porque senão ele vai aluxar de novo até que cicatrize nos ligamentos. E o único sintoma clínico grande que a gente tem é um bloqueio da rotação externa. O paciente bloqueia a rotação externa do braço. E quando a gente vai examinar o paciente para ver se tem um bloqueio mecânico? É muito difícil no paciente que acabou de levar um choque ou acabou de fazer uma crise convulsiva. Existe aí na glenomanóide inferior, que se chama Lusatio Erecta. E o paciente ocorre geralmente por uma hiperabdução. Ocorre mais ou menos dessa forma. E essa aqui é a posição que o paciente chega no pronto-socorro. Com o braço realmente em abdução extrema. Com a cabeça luxada abaixo da glenoide. Isso aqui é demonstrando diversas manobras e reações possíveis funcionando para quase todos esses sistemas. Essa aqui é a manobra para a luxação inferior. E depois, na anterior e na inferior, sempre procurar deixar o mastipoia canadense por algumas semanas. Até que avalie com um especialista. Vamos lá. Estamos descendo. Agora vamos chegar na cabeça do número. Essa é uma fratura já bem mais frequente. Nós temos 4 a 5% de todas as fraturas que são do número proximal. É o terceiro tipo de fratura mais frequente nos idosos. E mais de 70% dos pacientes têm mais de 60 anos. E lembre-se só que a nossa população está envelhecendo. Então o que vai acontecer? Ela está envelhecendo. Então vai ter mais gente com o braço quebrado. Nessa idade. E 3 quadros desses pacientes são mulheres. Justamente pela osteoporose que elas sofrem mais a partir da menopausa. E a gente basicamente divide as fraturas do número proximal em partes. Nós temos a cabeça, nós temos o tubérculo anatômico, o colo cirúrgico, o tubérculo maior e o tubérculo menor. E isso é o que a gente vai dividir a fratura. E as classificações são todas baseadas nisso. E a gente tem que levar em conta que nessas fraturas tem um monte de músculos aqui que estão forçando o desvio. Nós temos o supra puxando o músculo para cá, o sub puxando o tubérculo menor para lá. A diáfise sendo tratacionada pelo deltóide. Então tudo isso tem que ser levado em consideração no nosso tratamento. E o mais comum de termos lesões assim são lesões de baixa energia. Queda com a mão estendida no solo, o paciente vai cair, geralmente o paciente idoso. Só que assim, sempre a gente tem que... Se tiver dúvida, vamos pedir uma tomografia. A tomografia hoje está muito... o acesso é muito tranquilo. Vejam, essa é uma fratura que no raio-x não foi diagnosticada direito. E agora, aqui na tomografia a gente consegue ver uma fratura da própria superfície articular da cabeça. Então a tomografia ajuda bastante a gente nesse tipo de lesão. Ainda assim, o tratamento conservador é possível em mais de 80% dos casos. É frequentemente só a tipoia canadense e sendo o gesso uma exceção. Esses dias, um paciente que tinha voltado pela quarta vez que ele tinha caído em cima do braço, a gente tinha operado já ele três vezes. Aí a gente tirou tudo e botou um gesso no cara, porque realmente ele não colaborava. Mas, via de regra, a tipoia é o suficiente. Se não for suficiente, tem que operar e colocar uma tipoia. Então, essa aqui é a típica fratura. É difícil um pouco de ver, talvez o contraste aqui esteja ruim. Mas aqui tem uma fraturinha do tubérculo maior, onde o tratamento é absolutamente conservador. Não tem desvio nessa fratura. E é importante, quando a gente tratar isso, o paciente tem que começar imediatamente o exercício com o cotovelo e com a mão. Senão, esse paciente vai fazer a rigidez do ombro e do cotovelo e da mão. E com três semanas já começa a balançar o braço, com seis semanas já começa a mexer tudo. Mesmo que seja passivamente, mesmo que o paciente tenha dor. Só que tem que acompanhar esse paciente com radiografias semanais. Tem que ter paciência para tratar isso daí. Uma semana, ver se perdeu. Três semanas, ver como é que está indo. Libera um pouco de movimento e assim por diante. Para tratar o tubúmero conservadoramente, a gente tem que considerar o quê? O sexo, a idade e o nível de atividade. Às vezes eu pego fraturas absolutamente destruídas, numa paciente de 98 anos a camada, porque eu não vou fazer absolutamente nada. Às vezes, fraturas de pouco desvio num paciente de 50 anos, você tem que ser bem agressivo no tratamento para ter uma recuperação melhor. E, às vezes, quanto mais a gente mexe nisso daí, você vai ter que lesar vasos, vai ter que desperistizar, vai ter que fazer uma agressão. Então, às vezes, você ter um pouquinho de incongruência, é muito melhor você ter uma necrose de grandes fragmentos. Então, aqui é um caso, só exemplos bem rápidos. Uma fratura do colo cirúrgico. Essa aqui foi fixada com fios, é um tratamento minimamente invasivo, percutâneo. Mas vocês podem ver isso, vocês podem ver placas como essa, que são placas anguladas. Isso aqui é uma placa de bloqueio, que é uma placa um pouco mais moderna, mas bem mais difícil de colocação. Ou até em pacientes mais idosos, muitas vezes a gente já faz prótese, artroplastia, para substituição da cabeça já no momento da fratura. Chegando na diáfese do úmero. Essa compõe 3% de todas as fraturas, então quem estiver em pronto-socorro vai eventualmente ver. E ele tem um impacto significativo na sociedade, até por perigo de produtividade, que geralmente esses pacientes são mais jovens. Geralmente são fraturas de alta energia, mas a gente não pode esquecer que às vezes não são. O úmero, como todos os ossos, tem uma força torcional muito ruim. Ele não aguenta muita força torcional. Então, essa foto aqui, eu tirei da internet. Essa foto aqui, não. Essa aqui é um paciente meu, que é filho de um colega que é médico. Quebrou esse braço, quebrou o úmero fazendo uma queda de braço. Mais ou menos como é essa situação aqui. Então, não recomendo queda de braço, especialmente de churrasco. Essa é aquela fratura desse paciente meu, já consolidada. O tratamento conservador para o úmero ainda é o tratamento de eleição, a grande maioria das vezes, porque o úmero aceita bastante desvio. Até 30% em varo, 20% de anticurvato e 15% em rotação interna. Então, ele tolera bastante desvio. Se ele consolidar com esses desvios, a gente pode ter uma deformidade estética, mas não deve ter uma perda de função. E o tratamento cirúrgico no úmero, ele tem uma taxa de complicação muito alta. Então, o paciente, quando se submete a tratamento cirúrgico, ele tem até 26% de chance de complicar com alguma coisa. Seja infecção, seja paralisia do nervo radial temporário, ou até perda de fixação. Quando que a gente realmente não dá para tratar esse úmero conservadoramente? Quando são fraturas expostas, quando tem desvios inaceitáveis, associação com lesões de plexo-braquial, extensão grande até a cabeça do úmero, que são lesões articulares, cotovelo flutuante, que seria uma fratura do antebraço mais o úmero, pacientes obesos, que são difíceis de usar as imobilizações, e a falha no tratamento conservador. Geralmente, o que nós usamos? São órteses como essas, que vocês estão vendo. São órteses que fazem imobilização. Frequentemente, a gente usa um gesso, tipo pinça, por duas semanas, e depois a gente troca para essas órteses. Isso aqui é um exemplo de um caso, tratado conservadoramente, com uma consolidação totalmente adequada. Notem que existe um desvio, mas não é um desvio que vai alterar a função do paciente. Aqui um caso demonstrando um tratamento cirúrgico com placa, mas pode-se usar a haste, e aqui um ferimento por arma de fogo, que pode ser tratado, inclusive, até com fixador externo. Chegando no cotovelo, a anatomia do cotovelo é importante para a gente entender o cotovelo, como é que funciona, e ela é dividida em duas colunas, uma coluna medial e uma coluna lateral. Isso aí nós temos que respeitar na hora de tratar e reconstruir esse cotovelo cirurgicamente, porque o cotovelo já é bem mais cirúrgico nesses casos. A fratura do âmbito distal, no começo ela foi descrita em 1811, e por muito tempo ele se dizia assim, não adianta operar porque não vai dar certo. Então eles abordavam o sistema chamado saco de ossos. Não se fazia nada, colocava um gesto, esperava consolidar e nunca mais mexia o cotovelo. Nas últimas duas décadas, os princípios melhoraram muito, então nós descobrimos que, se você operar por agressivo, fixar direito os fragmentos, largar esse paciente para mexer, ele vai funcionar melhor depois. E para ter uma função respiratória, nós vamos ter que restabelecer a superfície articular, a geometria do merodistal, para poder permitir uma reabilitação precoce do paciente. Você pode até pensar em um tratamento conservador, mas basicamente, se o paciente for uma fratura extra-articular, o paciente não tiver condição clínica, mas mesmo assim, sempre que possível, em cotovelo, o merodistal particularmente se opera. E na fratura articular, sempre, para mobilizar imediatamente, porque a gente vai ter o melhor resultado funcional. E podem ser desde fraturas simples como essa, uma pequena fratura, que pode ser fixada com dois parafusos percutâneos, até fraturas complexas como essa, que você tem que desmontar, montar o paciente fora da mesa e colocar tudo de volta para poder fazer a fixação adequada e liberar esse paciente para mexer precocemente. Isso é uma fratura que, apesar de toda essa gravidade, no dia seguinte, esse paciente tem que estar mexendo esse braço. a gente chama isso de apoteose ao metal. Tem lesões complexas, como as fraturas ou sensões de cotovelo, que são, aqui nós podemos ver uma fratura da cabeça do rádio, uma fratura da onda, uma luxuração da articulação do cotovelo. Essa aqui é uma fratura já operada e liberada desse paciente para mexer precocemente. E eu sempre digo que, se tem um lugar no braço que não é bom tomar tiro, é no cotovelo. Porque ele faz uma... Como tem pouca musculatura e... Basicamente, se vocês palparem o cotovelo de vocês, vocês vão sentir pele e osso. A musculatura é muito pequena, mas é muito pouca musculatura em volta. Então, se você sofre um tiro desse, você tem uma destruição muito grande. Aqui nessa imagem, vocês vão ver, isso aqui é tudo caquinho. Então, a gente tem que reconstruir. Esse é um paciente que, felizmente, conseguimos uma consolidação, mas nem sempre é assim. E a luxuração do cotovelo. Essa é uma luxuração com uma pequena fratura da cabeça do rádio. Mas lembrar que a luxuração do cotovelo, ela é uma emergência. Que nem eu falo melhor. A gente pode esperar o resto, mas assim, a luxuração do cotovelo, a gente consegue reduzir na sala de... na sala de emergência mesmo. Porque isso aí vai fazer, pode fazer compressão de nervos e assim por diante. A fratura da cabeça do rádio, essa é uma fraturinha pequena, uma fratura da cabeça do rádio, mas isso aqui causa, esse desvio, frequentemente causa alteração, que faz um bloqueio muito grande da pronospinação. Então, essa frequentemente também tem que ser operada. E quase chegando ao fim, chegamos na fratura do rádio distal. Essa fratura, quem nunca viu uma fratura na vida é porque nunca foi trabalhar. Porque ela acompanha um sexto de todas as fraturas do PS. 16% das fraturas do cotovelo. E, na verdade, assim, quanto mais a gente vive, mais a gente vai quebrar. 9% das mulheres, se viverem até os 90 anos, vão fazer a fratura do rádio distal. Os homens, é em torno de 5%, 6%. E isso, por quê? Por causa da osteoporose. Então, ou seja, uma em cada 10 mulheres vai quebrar o rádio distal ao longo da vida. E o que nós temos que ver num raio-x de rádio no pronto-socorro? Nós temos que avaliar. Quais são as inclinações? Porque, às vezes, a alteração na inclinação do rádio é o que vai dizer para a gente se a rádio está quebrada ou não. Existem graus específicos, são 23 graus aqui, mas o que é importante? Existe uma inclinação superior aqui, de 23 graus. O rádio distal tem que estar olhando para baixo, não para cima. E essa ponta do estilóide radial tem que estar cerca de 9 a 12 milímetros acima da superfície da una. Isso aí são parâmetros que a gente tem que ter uma ideia para saber se está quebrado ou não. E, lógico, podem ter fraturas de alta energia, de baixa energia, existem várias formas de fazer isso. Mas, via de regra, para fazer uma fratura de rádio distal, não precisa de muito. Uma queda com a mão espalmada, em média, precisa de 105 a 440 quilos para quebrar o rádio. Mas você vai pensar, poxa, eu peso 90 quilos, jamais vou quebrar o rádio. A gente sabe que quando você cai, você não cai em estádio, você cai em uma aceleração. Então, uma vozinha de 45 quilos, ela facilmente chega nos 110, 130 quilos na hora que cai sobre o punho, sobre o rádio distal. E, geralmente, o punho está em leve dor de flexão. Esse aqui é o aspecto de uma fratura de rádio distal clássica, aquela famosa fratura de colis, que a gente chama de punho em dor de garfo. A gente geralmente desvia se ela é redutível, irredutível, ou estável ou instável. A mais frequente são as fraturas com desvio. E pode ser usado gesso? Pode. E, muitas vezes, quando tem pouco desvio, isso é perfeitamente factível. Só que hoje a gente sabe que o uso do gesso, ele requer muita força para fazer a redução da fratura. E essa força de redução faz compressão de partes moles. E, às vezes, faz até distrofias do membro superior e causam muita dor. Então, causam mais problemas mais tarde. Então, é menos agressivo, muitas vezes, o paciente operar e colocar uma pequena tala e liberar para mexer os dedos imediatamente do que usar um gesso, o braco e o palmar e deixar esse paciente seis semanas parado. A maioria das fraturas são fraturas com desvios redutíveis e instáveis. E isso já é justificativa para a gente operar. Aqui, um exemplo de uma fratura. Essa é uma fratura articular, com traços para os dois lados. Vocês conseguem ver que existe um encurtamento disso aqui em relação à UNA. Existe esse... A rádio de salgrediria está olhando para baixo e está olhando para cima. Aqui, uma fixação de uma fratura com fios, que é uma técnica bastante popular que usa bastante. E assim, só para terminar, eu vou lembrar vocês de uma lesão que é extremamente frequente a gente não lembrar no pronto-socorro. A lesão traumática do manguito. Se vocês pegarem um paciente que tiver 50 anos para cima, caiu, está com uma dor no ombro meio esquisito, fez zito, 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 fez um raio-X, mas ele se chegou A raiz está normal Se o paciente tem dor no ombro Tem que investigar E tem que investigar rápido Por quê? Isso aqui é um exemplo de um paciente de 62 anos Caiu E rompeu o manguito Então eu não imagino que vocês não estejam Estão acostumados a ver restantes de ombro Aqui a gente consegue ver que tem osso Aqui está o tendão Então nós temos isso aqui 1.2, 1.3 centímetros de retração do tendão E aqui a gente consegue ver O músculo do supraespinal bem bonito Bem viçoso Isso 5 dias após Aqui é um outro caso Se o paciente 60 anos mais novo 4 meses após a lesão Aqui está o osso, aqui está o tendão Já uns 3, 4 centímetros para cima E aqui, aquele músculo lá Olha o tamanhozinho dele Agora vamos comparar aqui Aqui está o tendão Aqui está o osso Aqui está o tendão Aqui está o osso Olha só a diferença E agora olha a qualidade desse músculo 5 dias após a lesão E 4 meses após a lesão Isso aqui não adianta mais consertar Isso aqui adianta Isso aqui fica bom Isso aqui não fica Então é uma coisinha só que Eu quis deixar por último Para tentar para vocês Que é um dos maiores problemas Que a gente tem no consultório de ombro O que acontece O paciente caiu Foi atendido no pronto-socorro Fizeram um raio-x Estava normal Mas Aí esse paciente Poxa Tomou um antiformatório Foi no outro médico Fez um outro raio-x Também estava normal E o que acontece Esse paciente vai chegar para a gente Às vezes 2, 3, 4 meses Depois já passando a fase ideal Então só lembrar Ter isso em mente Nem sempre vai ser a lesão Mas às vezes investigar Vocês nunca vão se arrepender De investigar Um paciente desse Bom, queria agradecer Novamente Uma aula Com várias particularidades Se tiverem alguma dúvida Fiquem à disposição E aí E aí E aí E aí E aí